Bom dia, boa tarde, boa noite meus irmãos, aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para falar de Espiritismo Umbanda e Espiritualidade. Eu hoje quero ensinar para vocês uma magia poderosa para você ser vitorioso em todas as áreas da sua vida, mas você vai ter que assistir até o final, porque essa magia precisa de você ser credenciado com algumas qualidades. Para você poder executar, primeiro, para essa magia você precisa ter lógica de fazer as coisas, então você tem que ter entendimento de lógica, certo? Para a gente ter lógica, a gente tem que ter conhecimento e inteligência, porque para você ter conhecimento das coisas, por exemplo, a gente vai fazer uma magia, como é que você não sabe quais são os elementos, os símbolos que vão ser colocados ali? Então você tem que ter inteligência e conhecimento. A inteligência se adquire com você ter estudo, cultura, estudo da vida comum mesmo. Ah, mas Alisson, a vida não me deu oportunidade de ter estudo, eu só estudei a tal série. Tudo bem, mas você pode pegar conteúdos de livros, conteúdos na própria internet, da parte de filosofia, no assunto que você queira, certo? Então, beleza, a gente teve lógica e inteligência, certo? Para a gente poder executar isso. Lógica e inteligência, para poder entender a simbologia de tudo que vai ser falado. Segundo, como essa magia é uma magia muito complexa, além de você ter um entendimento do que vai ter feito, ela é difícil de execução. Por quê? Porque você vai ter que ter paciência de fazer tudo passo a passo e dentro desse passo a passo, o que você vai fazer, ela é ao longo de um bom tempo. E nesse tempo que você está fazendo essa magia, você tem que ter perseverança, entende? Então vamos lá, a gente vai ter que ter lógica, a gente vai ter que ter paciência, a gente vai ter que ter perseverança, certo? Por quê? Porque o negócio é complexo, não é para a vida toda, não é para você se dar bem em tudo, então tem que ter tudo o que eu estou falando aqui. Então, quando você pega a lógica, a inteligência, a paciência, a perseverança, você já começa a criar um cabedal para poder, de estrutura sua, porque, veja bem, você tem que estar apto para poder fazer esse procedimento. Então, dentro desse processo todo, você também tem que ter coerência, certo? Por quê? Porque a coerência, ela vai fazer com que você perceba o elemento, porque a magia não é para todo mundo, não é a mesma coisa para mim, da mesma coisa para você, certo? Por quê? Porque cada pessoa tem uma necessidade diferente, então você tem que ter coerência, por quê? Na hora que você for, na hora que você for colocar o elemento, tem para umas pessoas, tem que ser um elemento antes, para outras pessoas tem que ter um elemento depois. E se você não tem a inteligência de saber qual é o elemento, se você não tem a coerência de saber a hora que vai colocar, também não vai dar certo, certo? Para isso, você também vai ter que ter a compreensão de todo o conhecimento, de toda a lógica, de toda a inteligência. Você vai ter que ter desenvoltura, porque muitas vezes, nessas questões dessa magia, você vai ter que ter algumas atitudes que podem até se envergonhar. Por quê? Porque você vai ter uma postura, se você for uma pessoa muito retraída, a magia em si, ela vai ter que fazer com que você apareça na frente de alguém. E nesse alguém, você vai ter que, nessa magia, aprender a se expressar, porque a gente está falando de lógica e coerência, certo? Então, se você pegar todas isso, tudo isso, agora nós vamos pensar na magia, certo? Então, o que eu falei aqui, se chama magia da vida. A magia da vida é uma magia que você faz ao longo de toda uma vida, que você passa a ter sensibilidade, coerência, lógica, inteligência. Inteligência quer dizer saber escolher. Lógica, inteligência, perseverança. Porque na magia da vida, se der errado essa magia, você repete e repete e repete até dar certo. Você não vai perder a esperança porque você fez a magia e deu errado da primeira vez. Por quê? Porque precisa ter paciência. Às vezes, na primeira vez, não vai dar certo. Então, na magia da vida, é assim. A gente tem que ter lógica, inteligência, sensibilidade, força de vontade, perseverança, certo? Porque a lógica para você e inteligência para saber escolher o caminho da vida, essa é a maior magia. E nós que somos religiosos, a gente vai pedir força para a espiritualidade. Você vai estar dentro do teu terreiro, você vai falar com o seu guia espiritual, você vai oferendar para o teu orixá, se assim for necessário. Você vai falar com o teu pai de santo qual é a melhor forma de lidar com tal e tal coisa. Então, meu irmão, a magia da vida é isso. Ter todo um preparo, uma estrutura preparada para fazer com que você seja alguém vitorioso. E a vitória, ela não se consegue só com fórmulas mágicas. A fórmula é essa que eu falei aqui. É difícil, vai precisar de muito esforço, vai precisar de perseverança, vai precisar de boa vontade. Então, não existe uma fórmula mágica que vai fazer com que você conquiste as coisas sem esforço, sem inteligência, sem lógica, sem força de vontade. A espiritualidade, ela vai fazer com que você fique equilibrado. E você vai para o terreiro, você tem lá a sua experiência espiritual, seja ela como médium, seja ela como assistente, seja ela como cambone, como ogã, como qualquer pessoa na tua estrutura que você vai. Essa é a melhor fórmula para um umbandista. Essa fórmula, ela não serve só para o religioso, ela serve para as pessoas na vida. Então, muitas pessoas, elas perdem, algumas pessoas perdem a vitória porque elas não são esforçadas e não têm força de vontade. Outras porque não têm lógica. Outras porque não têm coerência. Outras porque não têm inteligência. Outras porque não querem fazer esforço. A vida, ela merece todas essas coisas. Eu estou ensinando aqui para vocês aquilo que eu tento fazer para a minha vida. Essa mágica da vida que vai ser trabalhada ao longo da sua existência. Eu quero que vocês pensem muito nisso, prestem muita atenção nessas questões e fiquem com muito axé.